O programa Momento Jurídico está no Hotel Plaza São Rafael, acompanhando a já tradicional reunião-almoço do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Vou conversar com a presidente da instituição, que é a doutora Sulamita Santos Cabral, que vai nos falar desta tradicional reunião-almoço, sempre muito prestigiada por presidentes de Institutos dos Advogados do Brasil. Doutora Sulamita. Realmente, Rejane, nós estamos hoje aqui para mais uma tradicional reunião-almoço, que hoje nós vamos ter, a palestrante vai ser a doutora Cláudia Marques, professora admirada, grande especialista no direito do consumidor. Mas, além disso, Rejane, eu também tenho que anunciar que o IARGS hoje tem três eventos simultâneos. Hoje, pela manhã, já no Tribunal de Contas, nós tivemos no Congresso sobre questões polêmicas de direito tributário, que está acontecendo no Tribunal de Contas. Aliás, Rejane, lotado, 270 pessoas, sob a coordenação da doutora Alice Greck. E, à tarde, nós vamos realizar a primeira reunião do Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, aqui em Porto Alegre. Vai ser a primeira vez que Porto Alegre vai sediar a reunião do Colégio de Presidentes. Porque, como eu já disse, Rejane, eu agora estou na presidência, com muita honra, por sinal, eu estou na presidência do Colégio de Presidentes dos Institutos do Brasil. Então, estará aqui conosco, entre outros, o doutor Técio, que é o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, o doutor Anchieta, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o nosso presidente de Santa Catarina, eu vou dizer mais os Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Brasília, Carlos Veloso de Brasília, enfim, que nós vamos nos reunir no IARDS. E o nosso Colégio de Presidentes foi registrado oficialmente essa semana. Então, ele já existe. Isso é uma grande alegria, porque era um antigo sonho dos presidentes, que há mais de cinco anos tentavam fazer com que o Colégio de Presidentes tivesse uma existência legal. E para a honra do Rio Grande do Sul, honra do Instituto, tive esta felicidade de ser a primeira, então, primeiro instituto a presidir o Colégio de Presidentes, que na minha gestão... É um grande privilégio, não é, doutora Sulamita? Mas a senhora, com uma atividade tão grande, durante todo o mês do advogado, que o Instituto também teve o seu mês do advogado, e agora, continuando com essa atividade toda, a senhora e a sua equipe trabalhando com muita energia, com muita vontade e fazendo aparecer o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. É, realmente, é como eu digo, o Instituto dos Advogados está havendo um trabalho muito grande de equipe. Toda a diretoria é amiga. Todos pegando junto, não é? Todos, inclusive agora, por exemplo, o desembargador Silvino está no aeroporto para receber os presidentes que estão chegando. Uma das diretoras, às sete e meia, já estava no aeroporto para receber o vice-presidente de Santa Catarina. Então, é assim, esta colaboração que nos alegra e faz o Instituto ser essa entidade que é. E também o fato de os nossos associados, como, por exemplo, a doutora Cláudia Marques, e os demais, na próxima semana, o mês que vem, será o presidente do Tribunal Regional Federal, que será o palestrante. Então, sempre grandes personalidades, não é? Grandes personalidades, possibilitando que o Instituto cumpra o seu papel institucional. O que é que é? É trabalhar pela melhoria das instituições jurídicas, colaborar com o poder público e difundir, divulgar o estudo do direito. Cumprimentos, estaremos sempre juntos em todos os eventos que virão ainda até o final do ano. Um grande abraço, doutora Sulamita. A alegria é toda a minha participar desse programa, que é o programa que todos os advogados estão sempre ligados. Obrigada, Rejane. É isso mesmo. Doutora Cláudia Lima Marques, professora titular da URGS, associada do IARGS, e a palestrante de hoje desta reunião almoço, com o tema Atualização do Código de Defesa do Consumidor. Doutora Cláudia, é um prazer recebê-la no momento jurídico. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito do objetivo da atualização deste Código de Defesa do Consumidor, já que vem lá desde 1990. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei muito importante para a cidadania brasileira, mas foi realizado ainda numa época que não havia todo esse acesso ao crédito, essa massificação, essa democratização, crédito consignado sequer existia. Também na parte do comércio eletrônico, esse acesso que hoje se tem na tecnologia móvel, realmente é um novo Brasil. E nesse sentido, uma lei tão importante não pode ficar sem ser atualizada. Então, em 2010, o Senado Federal criou uma comissão de juristas, presidida pelo eminente ministro doutor Hermann Benjamin, eu tive a honra de servir como relatora geral, e dali saíram dois projetos de lei, o 281 e o 283 de 2012, que hoje tramitam no Senado Federal, se espera para breve a sua aprovação, é claro que é um ano eleitoral, mas eles tratam exatamente desses temas, crédito e combate ao superendividamento, dos consumidores, pessoas físicas, e a nova virtualização, o comércio eletrônico, o comércio à distância. Nós temos no Brasil já alguma legislação, o marco civil da internet, um decreto federal sobre comércio eletrônico, mas realmente nem o marco civil, e muito menos o decreto, que tem uma hierarquia inferior à lei, puderam atualizar o direito brasileiro para esse desafio. Então, a palestra de hoje, ou essa conversa, quer atualizar os colegas associados do IARGS, sobre a possibilidade, inclusive, dos institutos ainda influenciarem o texto final, porque está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, os dois projetos de lei. Esta lei, ela vai também fortalecer os PROCONs, com certeza? Com certeza, o artigo 60, 60A e 60B, foi incluído no substitutivo do eminente senador Ricardo Ferraço, propondo justamente que as sanções dos PROCONs sejam mais efetivas, que haja também uma espécie de repetitivos nos PROCONs administrativos. Então, me parece que há uma grande possibilidade de aprovação, inclusive, com esse aspecto de fortalecimento dos PROCONs. Para encerrarmos, eu não poderia deixar de falar com a senhora a respeito das compras via internet. A partir, então, desta lei, vai ser mais protegido o cidadão que comprar produtos ou serviços via internet. A ideia é incluir no Código de Defesa do Consumidor um capítulo para o comércio eletrônico, inclusive, equiparando a comércio eletrônico, toda vez que o consumidor vai à loja, e a loja não tem o produto para demonstração. Então, é uma compra à distância, muitas vezes é no próprio computador da loja. E, nesse sentido, mais informação, mais transparência, confirmação, possibilidade de identificação de erros. Muitas vezes, o consumidor não é um expert naquele meio, tudo é muito rápido. E, também, as compras internacionais. O comércio eletrônico acabou com as fronteiras. Então, hoje é possível adquirir produtos da China e de outros países. E, nesse sentido, é preciso que o Código de Defesa do Consumidor se atualize nesse ponto e proteja o consumidor, com possibilidade de ir, inclusive, aos juizados especiais, não ter que ser submetido a uma arbitragem, que é muito comum no comércio internacional. Então, uma série de pequenas modificações que serão muito importantes para o Brasil do futuro e o consumidor do século XXI. Iremos conversar, então, quando estiver em vigor esta lei. Um grande abraço e obrigada. Eu que agradeço. Doutor Técio Silva, presidente dos Institutos dos Advogados Brasileiros, também está aqui prestigiando esta reunião-almoço do IARGS. Já se tornou uma tradição esta reunião-almoço, que é realizada mensalmente sob o comando da doutora Sulamita Santos Cabral. O que o senhor tem a nos falar sobre este evento que fortalece a cidadania também pelos temas que são ministrados e todos os que estão aqui presentes? É sempre encantador a iniciativa desse porte. Eu presido o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o mais antigo, a mais antiga casa jurídica das Américas. Foi fundada ainda no Império, em 1843. O senhor completa 171 anos de existência. E o Instituto dos Advogados Brasileiros, ele se chamava Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, ele foi criado para fundar a Ordem. Ele é o pai da Ordem. E uma vez criada só em 1930 a Ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto voltou então à sua condição de academia do direito. E assim nos estados, que reproduziram um pouco esse modelo que foi estabelecido no Império, o Dom Pedro II, e é muito positivo, porque é uma atividade que é complementar a atividade da Ordem dos Advogados do Brasil, que é corporativa, que é disciplinadora da profissão, que, enfim, que tem outras atividades. Nós ficamos com a melhor parte, que é a parte da academia, do estudo, do debate, da proposição de ideias, no exame dos projetos de lei. Então, é uma atividade mais leve, mais gostosa, mais prazerosa, digamos assim. E congrega também todos os operadores do direito, não é? Claro, congrega, enfim, aqueles que têm a preocupação de emprestar a sua inteligência para o aprimoramento da Ordem Jurídica, que é isso que a gente faz, né? Então, é sempre muito bem-vindo, além, obviamente, da convivência, da fraternidade. Isso é muito importante nos tempos atuais, não é? Nós chamamos, Levi Carneiro, que foi o primeiro presidente da Ordem Advogados do Brasil, chamamos de solidariedade associativa. Doutor Tessi, foi um prazer recebê-lo. Um abraço. Um abraço também, obrigado. Doutor José Anchieta, ex-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Um prazer recebê-lo, o senhor aqui prestigiando essa reunião ao almoço e também terá um encontro hoje, né, com todos os presidentes de Instituto dos Advogados. Sem dúvida. Os Institutos de Advogados do Brasil representam, tem precedência mesmo, sobre a Ordem dos Advogados. Ordem dos Advogados do Brasil, que nasceu dos Institutos de Advogados Brasileiros. É a representação, eu diria, mais importante, que cuida dos interesses acadêmicos, científicos e políticos da advocacia e das carreiras jurídicas. É muito importante estar em Porto Alegre outra vez. E hoje com o tema, né, da palestra, que é a atualização do Código de Defesa do Consumidor, um tema tão importante, tão pontual. Que é um tema de extraordinário apelo, porque é o direito falando de perto com cada cidadão. É o direito e a justiça falando de perto com cada interesse de cada pessoa, de cada cidadão e de cada cidadã. É de fato relevante. Muito obrigada. Doutor José Horácio Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, também se faz presente aqui nesta tradicional reunião almoço do IARGS. Como o senhor está se sentindo aqui no Rio Grande do Sul, onde o IARGS está sendo muito, mas muito importante para todos os operadores do direito. Eu me sinto muito feliz, verdadeiramente, em casa, nesse almoço, porque o Instituto dos Advogados de São Paulo, também, há mais de três décadas, promove uma iniciativa como essa, uma reunião almoço mensal, que é uma característica fundamental dos institutos. Congregar a classe jurídica, não somente os advogados, mas os membros da magistratura e do Ministério Público, em prol do direito, em prol da justiça. São nesses ambientes também, não só de confraternização, que ideias são trocadas, projetos nascem, e com isso nós conseguimos, sem dúvida, evoluir. E sempre com temas importantes, não é? De interesse da cidadania e também da classe. Hoje, o tema é a atualização do direito de defesa do consumidor. A professora Cláudia Lima Marques, sem dúvida nenhuma, talvez a maior, dentre as maiores autoridades que nós temos no país, nessa matéria, e que passa por uma possível atualização, no Congresso Nacional existe um projeto de lei, de atualização do Código de Defesa do Consumidor, e tem lá um ponto, que é uma tese dela, que é a tese do superendividamento, que é uma questão a se refletir muito importante, pelo estímulo hoje que nessa nossa sociedade existe do consumo, e o quanto as pessoas são responsáveis por estimular um consumo irresponsável. Então, é um ponto realmente a se refletir nos dias de hoje. Mais um excelente evento, então, hoje, que o senhor está aqui presente. Muito obrigada. Uma honra para o Instituto de Jogado de São Paulo. Muito obrigado. Dr. Carlos Veloso, presidente do Instituto dos Advogados de Brasília, também está aqui presente, nesta reunião almoço do IARCS. Hoje é um dia muito especial, para todos os Institutos dos Advogados do Brasil, pois reúne a maioria, não é? Dos estados aqui, nesta reunião almoço, e depois no encontro que terão à tarde. Exatamente. Uma iniciativa muito feliz da doutora Sulamita, presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e presidente do Colégio de Presidentes, dos Institutos dos Advogados. Também está agitando, não é? Agora o Colégio de Presidentes, né? Exatamente. É uma liderança muito forte na nossa categoria, e uma pessoa muito dinâmica, muito curta, muito preparada, que está realmente nos mobilizando aí nesse encontro de presidentes. Ok, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo. Um abraço. Desembargador Silvino Lopes Neto, ex-presidente do IARCS, que também está aqui, vai nos falar a respeito dessas já tradicionais reuniões almoço, que são realizadas atualmente, né? Pelo IARCS, e também sobre o encontro de presidentes de todo o Brasil, dos Institutos dos Advogados. Na verdade, esse adjetivo tradicional já está começando a pegar nesses nossos almoços aqui do Plava. Porque cada vez vem mais associados, o ambiente é sempre agradabilíssimo, claro, estamos entre amigos, né? E é extremamente divertido, além do que contando sempre com pessoas de alta categoria para nos falar sobre algum tema de interesse, de modo que tem sido uma realização da presidência extraordinária, muito bem-vinda. E acho que vai se perenizar. Por outro lado, temos outro encontro importantíssimo hoje aqui, que está agregado ao nosso almoço tradicional, que é um dos presidentes dos institutos do Brasil. Eu até estive agora no aeroporto buscando três dos colegas e realmente é uma distinção muito grande para o nosso instituto, né? Que eles venham se reunir aqui tratando de muitos assuntos. É, o nosso estado então está privilegiado, né? Com a presença de todos os presidentes de institutos advogados brasileiros. Muito obrigada, foi uma honra recebê-lo. Obrigado.